Fala aí pessoal, tudo bom? Felipe aqui do site comprarorquideas.com.br E hoje a gente tem um kit de plantas aí bem legal pra vocês Vocês que estavam procurando aí plantas com preço baixinho, ótima qualidade Dá uma conferida no vídeo até o final Gente, hoje também vai ter o lançamento das plantas de categoria B Lembra que a gente tinha comentado alguma coisa sobre isso no passado? Que a gente tem as plantas que nós vendemos normalmente São todas classe A E aí quando vem alguma que tá mais feinha, com alguma avariazinha Nós vamos colocá-las à venda com desconto Que são as plantas de categoria B Ou seja, uma planta de segunda linha Ela não está tão bonita quanto as plantas de primeira linha Eu refleti bastante sobre isso E achei por bem colocar essas plantas de categoria B à venda no mercado livre Já pra elas ficarem totalmente separadas do site Pra que não haja confusão Eu imaginei que colocando elas todas no mesmo site As pessoas acabariam fazendo confusão Comprando uma categoria B Achando que a planta tá top de linha Enfim, aí eu decidi colocar no mercado livre Pra poder evitar qualquer tipo de mal entendido Bom pessoal, antes da gente falar das plantas de categoria B Vamos falar pro kit de hoje É um kit com 7 oncidiums variadas Sem identificação Então vem um lote de plantas sem identificação A gente não sabe qual é qual E eu tenho somente 30 kits Então se você tem interesse O link já vai estar aqui embaixo Entra lá e garante o seu Esse kit vai sair no mercado livre por conta de frete A gente não consegue trabalhar com preços tão baixos assim E ainda conceder o frete promocional que nós temos lá no site Beleza? Então vamos lá Eu trouxe algumas plantas aqui pra mostrar pra vocês Alguns exemplos de plantas Só pra vocês verem a qualidade que está São várias oncidium diferentes Não estão com identificação Plantas belíssimas Não é corte, a planta vai inteira Ela vai sim com raízes nuas Vai sem identificação, mas a planta é inteira Então você leva aí 7 plantas Deixa eu mostrar uma outra aqui pra vocês verem Plantas muito boas Tem chance de ir repetida? Sim gente, acaba tendo chance de ir repetida Porque como as plantas não tem identificação A gente não sabe qual é qual exatamente Então pode acontecer sim de ir uma ou outra repetida Nós vamos diferenciar as plantas Por modelo de bulbo e folha Então nós vamos tentar aí Trazer bulbo e folhas bem diferentes Um mundo a outro Pra garantir que vá uma maior variedade possível Mas são plantas aí de excelente qualidade Olha essa aqui por exemplo Quanta brotação É brotação pra cá É brotação pra cá É planta maravilhosa Então tem várias Tem essa daqui de porte pequeno Olha quanta brotação também É brotação pra todo lado Tudo planta aí Top Tem somente 30 kits Algumas estão mais cheias Algumas estão com vaso mais cheio Outras nem tanto Quem for comprando primeiro Vai levando aí as plantas com vaso mais cheio Beleza? Então tá aí Você vai levar 7 plantas Como essas que eu mostrei pra vocês Por R$119,99 no Mercado Livre Interessou? O link vai estar aqui embaixo Informações importantes Primeiro As plantas vão sem identificação Se tiver alguma com haste No momento da embalagem A gente pode sim enviar Mas não é garantia Que as plantas vão com haste Elas podem ir com ou sem haste De acordo com o que a gente encontrar E a qualidade do material Que vai chegar pra você Vai depender também muito do frete Que você vai escolher No momento da compra Lembre-se sempre Que se você mora Em locais que são distantes Aqui de São Paulo Onde nós postamos as nossas caixas E você escolher um frete muito longo A planta pode chegar Com avarias até você Beleza? Deu pra ver legal? Qualquer dúvida Manda sua mensagem aqui embaixo Não compre com dúvidas Nos contate antes Vamos falar agora Das plantas classe B Bom pessoal Começando aí Pelas plantas classe B Vem um lote pra gente De vanda Tricolor Variedade Suaves É planta de R$90 O preço normal São plantas já pré-adultas São plantas já pré-adultas Então por que ela está colocada Como classe B? Folhinha machucada Tem marca de dobrado na folha A planta está saudável Mas ela tem algumas avarias estéticas Então saindo no mercado livre Vanda Tricolor Variedade Suaves Vocês estão vendo aí na tela A foto da floração dela Saindo por R$59,90 Tá? Plantas como essa Que eu estou mostrando pra vocês Tenho somente 3 unidades Então quem tiver interesse Já entra e garante a sua Tá? Vai estar marcado lá Na descrição do anúncio Que é uma planta de segunda linha E que ela pode ter aí Alguma avaria Em suas folhas Bom pessoal O vídeo de hoje é jogo rápido Então quem tiver interesse Os links estão todos aqui embaixo Pra fechar o vídeo Tá saindo no mercado livre também A Dendrobium 15 de ano Adulta Olha só que planta legal gente Planta de cultivo fácil Quando eu mostrei no primeiro vídeo Ela estava com a florzinha meio esbranquiçada Porque ela tinha acabado de abrir Agora ela está pegando coloração Tá vendo? Planta muito legal Vazinho bem encorpadinho Ela é em tolcera com muita facilidade Planta já adulta Não é de porte grande Então tá aí Dendrobium 15 de ano Adulta Não é a alba Tá gente? É a roxinha Saindo por R$29,90 No mercado livre Quem tiver interesse Os links estão todos aqui embaixo É só você entrar lá E garantir a sua Beleza? Pessoal Eu vou aproveitar o vídeo de hoje Tá? Pra agradecer aí O carinho de todos vocês O pessoal está sempre aí Opinando Mandando mensagem Por favor Sempre deixe seus comentários Sempre que você sentir vontade De comentar alguma coisa Seja um elogio Uma crítica Ou qualquer coisa Escreva sim aí embaixo Eu paro pra ler Muitas vezes eu não tenho tempo De responder a todos Mas eu leio sim a todos Ok? Fico muito contente com isso daí E vou deixar também Uma pergunta no ar O que vocês acham mais interessante? Os fretes promocionais Que nós temos lá no Clube Orquid Zé Afins Lá no site Tá? Mudando de assunto Tá? As promoções de hoje saíram No Mercado Livre Mas a perguntinha Vai lá pelo site Ou Brindes mais interessantes Então O que seria legal? Lembrando que A opção 1 Mantemos os fretes promocionais Da maneira que está lá no site Ou Opção 2 A gente consegue mandar pra vocês aí Alguns brindes mais interessantes Se não tiver a opção lá Do frete promocional Beleza? Deixa aqui nos comentários Eu vou ler todos os comentários de vocês Certinho? Abração E até mais E até mais